Neste vídeo eu gostaria de esclarecer alguns pontos sobre a derivada covariante que talvez não tenham sido entendidos nos vídeos anteriores. Então vamos tentar deixar isso aqui bem claro. Eu lembro que nós havíamos definido a velocidade de uma partícula que se move sobre uma superfície curva da seguinte maneira. É a derivada do vetor posição S que descreve a trajetória da partícula sobre a superfície com relação ao tempo. Esta expressão pode ser reescrita usando a regra da cadeia da seguinte maneira. Então eu lembro aqui que esta é uma maneira compacta de escrever a seguinte expressão. Eu tenho aqui um somatório em índices repetidos em cima e embaixo se somam. Então isto aqui é simplesmente uma maneira compacta de escrever esta expressão. Aqui nós temos só duas dimensões, as duas dimensões da superfície. Então não há grande diferença. Mas quando nós estivermos trabalhando no espaço-tempo, nós teremos quatro dimensões. E realmente seria muito chato ter que escrever toda hora as quatro componentes. Então esta maneira compacta que está aqui é bastante útil. Então vamos continuar com a nossa notação compacta e vamos reescrever esta expressão da seguinte maneira. Este termo que está aqui é o vetor de base i, e este termo aqui é simplesmente a componente vi da velocidade. Então vamos reescrever a velocidade como sendo vi vezes o vetor de base i. Lembrando que isto aqui é uma notação compacta para esta expressão. A aceleração é definida em mecânica como sendo a derivada total da velocidade com relação ao tempo. Mas o v agora está definido sobre a superfície. Portanto, é um vetor que é expresso em termos de uma combinação linear de elementos de base definidos no plano tangente à superfície naquele ponto. Vamos usar de novo a regra da cadeia e vamos escrever esta expressão assim. Esta derivada que está aqui deve ser tratada com cuidado, porque ela é definida somente sobre a superfície. Portanto, ela, na verdade, é uma derivada covariante. Eu não preciso adicionar nenhum ingrediente especial, eu não tirei nada da cartola aqui. Nós simplesmente usamos as regras do cálculo vetorial usual para definir a fórmula da derivada covariante. Então vamos escrever aqui. Isto aqui é a componente K deste vetor. Isto aqui é um vetor, portanto ele pode ser decomposto em termos de componentes na base local naturalmente associada ao sistema de coordenadas. Isto aqui é o vetor VI, então vamos escrever aqui VI. Note novamente que eu tenho um somatório nos índices K e um somatório no índice I. Outra notação para esta componente K da derivada covariante é VK, ponto e vírgula I. Então vamos reescrever esta expressão. A aceleração é VK, ponto e vírgula I, VK, ponto e vírgula I, VI, EK. Esta aqui, portanto, é a componente K da aceleração. VK, ponto e vírgula I, contraído com VI. Para que não fique nenhuma dúvida, vamos escrever esta expressão de maneira explícita. Isto aqui significa que quando K vale 1, eu tenho V1, ponto e vírgula I, VI. A componente A2 é V2, ponto e vírgula I, VI. E vamos escrever de maneira mais explícita. Então a componente A1 é V1, ponto e vírgula I, V1, mais V1, ponto e vírgula II, V2. E a nossa expressão para aceleração, que é a K, EK, também pode ser escrita de maneira explícita, assim, A1, E1, mais A2, E2. Sendo que A1 e A2 estão dados por esta expressão. Então vocês vejam que se nós tivéssemos que usar sempre explicitamente todas as somas aqui, ficaria uma expressão grande e complicada. Isso porque nós estamos trabalhando só com duas dimensões. Isso aqui ficaria muito complicado no caso do espaço-tempo, em que nós vamos ter quatro dimensões. Então esta notação que está aqui, ou esta para as componentes, é uma notação extremamente conveniente. Então é importante notar, quando a gente escreve uma expressão como esta, que os índices estejam balanceados. Por exemplo, eu tenho que ter um índice K em cima, balanceado com o índice K embaixo. Eles fazem um somatório e no fim não sobra índice nenhum. Vejam, aqui o A não tem índice nenhum, é um vetor puro. Aqui também, o índice I é contraído com este índice I aqui. Quando eu faço a contração, acaba não sobrando índice nenhum. Nesta expressão aqui, o K, isso aqui é uma componente, é um escalar. Então o K é o índice livre. Ele está em cima do lado esquerdo, tem que aparecer em cima do lado direito. O I não aparece no lado esquerdo. E de fato ele está somando, ou como a gente costuma dizer em cálculo tensorial, está contraído. Eu tenho um somatório aqui, portanto ele desaparece. Portanto é fácil checar se as nossas expressões tensoriais estão consistentes olhando o balanceamento dos índices.